Olá, tudo bom, gente? Aqui é a Ives Lopes do canal Bolsa de Ideias de Negócios. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita e clica aí no botão vermelho para receber todos os vídeos em primeira mão. Segue a gente também nas redes sociais e dá uma passadinha no nosso blog. A dica de hoje é para empreendedores digitais. Se você é afiliado, se você é um produtor ou se você tem uma loja virtual, vende qualquer coisa na internet, seja físico ou infoprodutos, enfim, essa dica vale para você. Eu vou mostrar para você como é muito simples você capturar e-mails através do Facebook. Quem trabalha na internet, quem é um empreendedor digital, sabe muito bem o quanto é precioso construir listas. E a gente sabe também que para construir lista, a gente não compra lista, como muitas empresas fazem erroneamente, eu diria até de uma forma muito burra, comprar listas de e-mails de pessoas que não estão interessadas no conteúdo que essas empresas têm para oferecer. Muito melhor é você construir uma lista a partir de pessoas que realmente estão interessadas no seu conteúdo, no que você tem a oferecer. Então, uma estratégia muito boa que eu aprendi no curso Expert Dominante do Alex Vargas é através da isca digital. A isca digital, você coloca ela no seu blog, no seu site, através de uma landing page. E aí as pessoas que estão interessadas nessa isca digital fornecem um e-mail e recebem essa isca. É uma troca, no caso. No momento eu estou usando esse e-book 20 Ideias de Negócios para montar em casa que são de produtores dos quais eu sou afiliada. Mas eu também aprendi a fazer e-books, a construir minhas próprias iscas digitais. Mas esse não é o assunto de hoje. Se você estiver interessado em saber como construir um e-book, como fazer uma isca digital, coloca aí nos comentários que eu faço um vídeo só para mostrar isso, como criar um e-book, inclusive com esse formato aí em 3D, que eu não ganhei, não. Eu que fiz essa capa aqui em 3D, tá bom? Certo. O interessante agora é você entender o seguinte. Para essa estratégia aqui, ela serve se você tiver uma landing page. Para o seu site, para o seu blog, é interessante que você tenha uma landing page que é onde você coloca essa isca digital e as pessoas interessadas na isca digital colocam os seus e-mails, tá? Eu coloquei, eu tenho algumas landing pages e essa aqui é a minha principal, a que eu tenho usado no momento dessa gravação. Eu estou usando essa isca digital e a landing page dentro do blog. Tá, mas o vídeo diz que é para ensinar como conseguir e-mail através do Facebook. Então, você vai ficar besta em saber como é simples fazer isso. Tá vendo aqui o nosso banner? Então, a estratégia é através do banner. Eu criei um banner, personalizei o meu banner com a isca digital que está lá na minha landing page do blog e tem aqui escrito e-book grátis, clique aqui. Como assim clique aqui, ela vai baixar? Bem, quando a pessoa clica nesse banner, vai abrir a foto do banner e ao mesmo tempo vai aparecer o link, o link da minha landing page, tá? Que está lá no meu blog. Então, quem clicar aqui vai para a página para baixar o e-book gratuito 20 ideias de negócios para montar em casa. Simples assim. Se você sabe fazer um banner, sabe, já entendeu como funciona essa estratégia, o vídeo para você já serve até aqui, tá bom? Mas não sai sem se inscrever no canal, sem seguir a gente nas redes sociais. Mas, se você ainda não sabe construir um banner, colocar isso no seu banner, eu vou mostrar como é simples também, tá? Em primeiro lugar, você precisa encontrar uma foto que seja relacionada com o seu nicho, com aquilo que você trabalha. Eu já fiz as atualizações em outras redes sociais e agora eu vou atualizar essa junto com você para você ver como é que eu fiz o meu banner com a isca digital e com o link da landing page, ok? Em primeiro lugar, você precisa baixar uma foto relacionada aqui. Eu uso esse site, que é o Pixabay. Eu escrevi negócios, apareceu uma série de imagens e eu já escolhi a imagem, que foi essa aqui, ó. É a mesma que está lá no nosso canal do YouTube. São imagens de alta resolução. Por isso que eu gosto desse site, porque eu já pego imagens disponíveis e de alta resolução. Cliquei aqui em download grátis, já baixei essa foto aqui para a gente ganhar tempo. E aí você pode editar, você não precisa conhecer de Photoshop ou usar nenhum programa muito difícil. O Pixel Editor é um programa online. É excelente, porque não vai pesar no seu computador. Você abre ele, pixel.com. Você vai criar uma imagem. Você clica aqui em criar imagem. Vamos escolher a dimensão. A dimensão do banner é 851 por 315. Essa dimensão você pode anotar. Não precisa estar transparente. Só isso mesmo. Pronto. Aqui já está a dimensão exata do banner. O que nós vamos fazer agora é abrir a imagem. Aqui está a imagem. Seleciona ela. Pronto. Aí ela abriu bem grande, né? Não se preocupe. A gente vem em editar. Perdão. Cliquei errado. Seleciona tudo. Aí nós vamos vir em copiar. Clica lá no banner. Colar. E aí para mexer nessa foto, você coloca ela no exato momento, no local que você deseja, tá? Eu vou fazer, eu vou deixar, vou usar só esse tamanho, esse, esse... Vou usar só esse espaço. Vou fechar aqui a outra para não atrapalhar. Se você quiser, sempre que você quiser mexer na foto, é nessa agulhazinha aqui, tá? Ok. Vamos lá para os truques que eu já mostrei em outros vídeos. Você vai criar uma nova camada. E nessa nova camada a gente vai acrescentar cor. Escolher aqui a cor. Eu uso um tom de rosa. Mais ou menos assim. Mais ou menos, né? Clica aqui no baldinho. E pronto. Já coloquei a cor. Agora a gente vem em opacidade. Clica aqui. E aqui a gente mexe na opacidade dessa foto. Deixar ela um pouco rosa, como a gente costuma usar. Pronto. Agora você vai adicionar o texto, adicionar a foto. Eu vou adicionar logo a foto. Então a gente vem aqui em ficheiro. Abrir imagem. E vai capturar a foto em 3D da Isca Digital. Bem, aqui estão algumas imagens de e-books. Assim foi como foi fornecido pelo produtor do curso que eu sou afiliada. Mas eu fiz uma capa em 3D dela, que é essa aqui, tá? Como eu falei, se você tiver interesse em saber como é que faz uma capa em 3D, deixa aí nos comentários que eu vou ensinar em outro vídeo. Aqui você já sabe. A gente vai fazer a mesma coisa. Selecionar a imagem. Copiar. Clica no banner. E colar. Prontinho. Aqui na agulhinha, pra mover ela. Eu quero diminuir ela de tamanho, então eu venho em transformação livre. Shift. E a gente deixa no tamanho que a gente quer. Eu quero que ela tome esse lado todo. Agora a gente vai adicionar o texto. Vamos lá. Adivinha. E-book grátis. Colocar ela na cor branca. Aqui. Colocar em negrito. E aqui a gente mexe no tamanho da foto. Ou no tamanho do texto. Clique. Para baixar. Cor branca também. A dica de chamada para a ação. A chamada para a ação. É o clique para baixar. E aqui a gente pode adicionar mais as setinhas. Aquelas setinhas foram baixadas no Google. Você escreve aqui no Google. Setas PNG. E aqui você escolhe a seta. Só que ela precisa estar em PNG. Ok? Aqui setas pretas PNG. Setas personalizadas em PNG. Deixa eu só mostrar como seria uma foto em PNG. Como é que você sabe que a foto está em PNG. Ela fica assim. Quadriculada atrás. Se ela estiver branca. Ou qualquer outra cor aqui atrás. Então ela não é em PNG. Tem algumas imagens que dizem que estão em PNG. Mas quando você clica ela não está em PNG. Aqui é uma imagem em PNG. Não foi essa que eu escolhi não. Foi uma amarelinha. Eu já fiz esse trabalho. Já baixei. Já salvei no computador. Então eu já vou colocar ela aqui diretamente. Tá? Legal, né? Como agora eu quero uma foto igual. Então a gente vai só em duplicar a camada. Prontinho. Agora eu tenho outra igual. Lembrando que a foto do canal vai aparecer aqui, né? A foto do perfil do canal vai aparecer mais ou menos aqui assim. Então você já mede aqui a posição das fotos pensando nisso. Ok? Bem, agora é só salvar a foto. E colocar ela no Facebook. Já está aqui a imagem na nossa fanpage. Agora a gente precisa colocar o link. Certo? Salvar aqui para a posição que a gente quer. Já está no tamanho certo. Então vamos salvar. E colocar o link nessa imagem. Clica nela. Quando a imagem abrir, ela vai botar aqui adicionar uma descrição e aqui a gente coloca o texto relacionado ao link. Prontinho. Já coloquei o texto. Edições concluídas. Muito rápido. E agora você tem uma... Quase uma landing page no seu Facebook. Simples assim. Aqui é uma forma de chamar muito mais atenção. E eu tenho conseguido converter bastante através dessa isca digital diretamente na minha capa de Facebook. Espero que você tenha gostado dessa dica. Eu tentei mastigar bastante. Mas você vê que a dica em si é muito simples. E eu quero lembrar também do curso Expert Dominante. Se você tem interesse de começar o seu negócio online do zero através do curso Expert Dominante. Que é o curso que eu fiz. Que eu estou fazendo. E indico aí para todo mundo. A dica está na descrição. Se você gostou desse vídeo. Clica aí no curtir. Deixe o seu joinha. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Segue a gente nas redes sociais. E deixe seus comentários aí também. De sugestões de vídeos que você gostaria de ver aqui no nosso canal. Tá bom? Não se esquece também de baixar o livro 20 e 10 negócios para montar em casa. Eu fico por aqui. E você fica com Deus. E até o próximo vídeo.